...que agora olhamos por vocês e eu não vou deixar de atender a minha esposa, né? Hein? Quando a mulher de Pilatos chegou e disse, Pilatos, olha, não mexe com esse homem não. Não mexe com esse homem. Ela estava se referindo a Jesus, né? Aí Pilatos disse, a mulher falou, né? E eu vou obedecer. E ele disse, ah, eu lavo as minhas mãos e não me meto, hein? E eu também não vou me meter, minha mulher está mandando e eu vou obedecer, amém? E a minha esposa está dizendo para nós, Igreja do Amiramento, orarmos pelo massílio, pela sua família linda. Porque Deus sabe, né? Deus sabe todas as coisas. Então, se eles estão precisando de oração, não é verdade? Se eles estão precisando de oração e o Senhor está mandando através da minha digníssima esposa, não vamos fazer diferente, não é? Amém? Portanto, recebam, porque oração sempre é bom, não é verdade? Quanto mais, melhor, não é? Então, vamos orar pelo massílio em nome de Jesus e a sua família, amém? Por favor, estendam a mão para cá. Por favor, estendam a mão, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, apresentamos a Ti a família, o massílio, a sua esposa Adriana e os seus filhos. E pedimos, meu Deus, aos seus filhos, meu Pai, que a Tua bênção venha sobre eles, Senhor. E que todo o mal que o diabo tenha levantado, ou queira levantar contra esta família, seja, Senhor, seja derrotado, seja desfeito, cancelado, em nome de Jesus. E que Tua bênção, meu Deus, conforme está, Senhor, em Isaías 61, versículo 7, como tu disseste para aquele povo, que se erra o mundo, para desonrar, para desfazer, para tirar. O Senhor está pronto a dobrar as bênçãos sobre esta família. Por esse motivo, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti e peço que a Tua bênção venha sobre Ele. E que, ó Deus, manifeste o Teu poder, Senhor, e eles sejam usados e ousados na Tua palavra para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, que o Senhor abençoe vocês, amém. Abençoe esta família, em nome de Jesus, amém. Queridos, não deixa de dar um abraço no Massiva e na sua família, e também, nos convidar daqui a que estão, amém. Vamos, vamos agora, colocar em prática, aquilo que Deus nos ensinou. Que o nosso Deus e Pai, que a honra e a glória do Senhor, se manifeste sobre a vida da Sua igreja, e a paz, a consolação do Espírito Santo, venha sobre o Seu povo, hoje, e se... Que possamos sair daqui, debaixo da Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a todos, e esta semana seja uma semana divina. Amém, quero dizer para vocês, que eu estou aguardando, tá? Estou aguardando vocês, para que vocês possam estar conosco, em nome de Jesus. Dá um abraço, e deixa de dar um abraço para os irmãos. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, é, na família, na família. É, irmão. Oi. Que Deus me faça a noite. Ele ligou para mim, a gente estava, eu e o Pai, o José, a irmã estava tudo de lá. Aí ela ligou e disse, olha, diga a ele que eu faço um disco, ou que em agosto eu vou lá para pegar. Até. A minha irmã já dá uma paz para vocês. Vamos de aguardar. Na hora ela disse, quem é que está aí conversando? É o Anselmo Cabral? Vai estar aí lembrando de Anselmo Cabral. Glória a Jesus! Ela foi lá naquela... Tem que ir lá na casa da irmã, era. Ele voltou para lá de novo. Hoje até ele foi me convidando. Glória a Jesus! Quem é João José? Aí tem gente que me convidou para a irmã Maria. Sabe aquela irmã Maria Maguinho? Pronto! Ele me convidou para vir me convidar. Ele está fazendo um mundo. Olha, dê um abraço a essa família aí. Está recém-chegada aqui. Chegada, é. Cadê que eu não vi? Agora é a tua. Não vai, é? Não vai, não vai. É! Deixa que tem que-bendo, tem que-bendo! Poische! Ah ê! Esta aí descoces ela, galera. Marini, vem a mãe, tinta uma de locais? Quase eu adosar. Já consegui. Agora a outra! Que conheça em casa de pessoas... Trêsocre também, ând politicalum... ...de 빨acting dividir sozinha.. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL